Música Amanheceu, cada vez que eu parecia ser apenas mais um dia Como qualquer homem estava cansado, sem forças desanimado Decidi dar larga tudo e parar Deus me ressuscitou, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, com paz ele está feio Ele mandou as suas mãos e mandou a te falar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Pode parar o mar alto no lugar do abenconho Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Pode parar o mar alto no lugar do abenconho Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Amém Filho, eu vou te honrar Sabe o que está fazendo O que é porque está difícil Ele vai ser o que é O que é o Senhor E mesmo no é difícil Ele vai ser o que é Ele vai ser o que é Quem mandou você parar Pode parar o mar alto No lugar da tua vitória Eu vou te amar Quem mandou lugar a rede Quem mandou você parar Pode parar o mar alto No lugar da tua vitória Eu vou te amar Filho, eu vou te amar Filho, eu vou te amar